É isso, é bem isso mesmo. Quando eu tô ali me organizando, dá uma panela achada, troca umas ideias, é isso? É isso aí, parabéns. Galerinha, refração. Quando eu falo refração, eu tenho certeza que alguns devem lembrar de alguns detalhezinhos, mas eu quero começar bem do comecinho, bem tranquilinho. O negócio é o seguinte, velocidade da luz no vácuo é a maior possível na natureza, lembra? Nada pode superar a velocidade da luz no vácuo, apesar do susto do ano passado. No início do ano passado, se não me engano, cientistas mediram a velocidade dos neutrinos lá no acelerador de partículas, e eles estavam superando a velocidade da luz, mas logo perceberam que era só um satélite que estava medindo o tempo inadequadamente, certo? Então, continua absolutamente imutável essa ideia, que a velocidade da luz no vácuo era a maior possível. Alguém lembra quando? 3 vezes 10 na 8 metros por segundo, uma enormidade para o nosso mundo terreno aqui. Nada se compara com essa velocidade no nosso dia a dia. Se a luz pudesse fazer voltas em torno da Terra, lembra? Dá 7 voltas e pouco em 1 0 segundo em torno do planeta Terra. É uma velocidade, né, bizarra. Aí a apostila até já mostra como é que o Maxwell calculou a velocidade da luz. Oh, pelo amor de Deus, isso é lá para o final do ano, né, mas só por curiosidade. O Maxwell foi o cara, o escocês maluco, que provou que dava para calcular a velocidade da luz no vácuo. Através da seguinte relação matemática. 1 sobre raiz quadrada de mi vezes e. Onde o mi 0 é a permeabilidade magnética do material, no caso o vácuo, né, e e 0 é a permissividade elétrica. A velocidade da luz é 1 sobre a raiz quadrada da permeabilidade magnética permissividade elétrica. A luz não é uma uma radiação eletromagnética eletromagnética, então de fato, né, matematicamente, se tu quiser calcular a velocidade da luz, tu tem que saber como é que os campos elétricos elétricos e magnéticos se estabelecem dentro do material. Mas eu achei que ele ficou pesado de colocar essa equação já. Lá no final do ano nós vamos voltar a discutir ela, mais legal. Certo? E até na postura ele falou qual é a permeabilidade magnética e a permissividade elétrica, só por curiosidade. Mas, por enquanto, basta lembrar que a velocidade da luz do vácuo é a maior de todas e tem 3 vezes 10 a 8 metros por segundo o valor dela. Fica em regra, nós conhecemos o valor. Mas imagina toda hora ter que pegar no formulário o velocidade da luz, né? O bacana é que tem coragem tanto exercício mesmo. Só que, pra gente comparar a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz em outros materiais, os cientistas criaram uma grandeza física nova, chamado índice de refração. Aliás, a velocidade da luz na água é maior ou menor que a do vácuo? Claro, se eu falei que a do vácuo é maior que existe, e no vidro, e no vidro? Claro, com certeza. E aí, se o cara quer calcular o índice de refração de um material X, tu pega a velocidade da luz no vácuo e divide pela velocidade da luz nesse material X. Essa é a ideia do índice de refração absoluto. Só essa ideia já tem um monte de questãozinha que dá pra fazer. Um monte de perguntinha legal que dá pra fazer. Por isso mesmo, eu quero começar fazendo exemplo pra vocês. Primeiro exemplo, um bombinho. Eu digo, um material tem índice de refração 2. Que pergunta eu poderia fazer? Qual é a velocidade da luz nesse material? Pode fazer que eu... Eu quero tudo, quero completar. N, N do Y, legal, legal. C, O, galera tá ligado, olha lá. Eu exemplifiquei com o material X. Quando eu coloquei Y, a galera organizadamente, Y e Y, é assim que o ser humano é, cara. Ele assiste uma vez e ele puf, ele já entendeu o que ele quer fazer. 2, agora sim. 3 vezes 10 na 8, é a velocidade da luz no vácuo. Tá dividindo, passa. Tá multiplicando, passa. Tu já tá grandinho um pouco. 3, pouca silva. 3 vezes 10 na 8, dividindo por 2. VY é igual... 3 dividido por 2, é por 50, né? 10 na 8, metros por segundo. Conclusão. Quando o índice de refração deu 2, o que aconteceu com a velocidade da luz? Ficou a metade. O cara que tem índice de refração 2, a velocidade da luz dele é duas vezes... menor. E se fosse 3? 3 vezes menor dali é 1, vezes 10 na 8, né? Porque 3 dividido por 3 dá 1, vezes 10 na 8. Se for 5, é 5 vezes menor. Resumindo, quanto maior o índice de refração de material, menor a velocidade da luz nesse material. Isso é importante de perceber. Por isso mesmo que a velocidade está embaixo da cotinha. Certo? Então, quanto mais refringente é o material, ou seja, quanto maior é o seu N, menor a velocidade desse material. Nada de mais. Uma outra pergunta, qual seria? Uma outra possibilidade de cálculo. É, a força do meio que a gente acabou de calcular. Qual seria tipo 2 perguntas nesse caso? Qual é o índice de refração? Eu vou lá e falo, olha, tem um material alienígena Z cuja velocidade dele é 2 vezes 10 na 7 metros por segundo. Determine o índice de refração do material alienígena Z. Não é isso? Vamos, vamos. N, Z, C, V, Z. N, Z é igual a 3 vezes 10 na 8, 2 vezes 10 na 7. N do material Z, 3 dividido por 2? 1.5. 10 na 8 dividido por 10 na 7? 10. E 1.5 vezes 10? 15. Porra! Esse material diminui a velocidade da luz em relação à velocidade da luz no vácuo em 15 vezes. Ah, esse aí já é o material mais raro. Geralmente os materiais têm índice de refração 1 e pouco, 2. O cristal tem alto índice de refração, o diamante. Ele é 4,5 aproximadamente o índice de refração. E mais modernamente os cientistas têm conseguido baixar a velocidade da luz a poucos metros por segundo. Então, no laboratório moderno, hoje tu consegue ver o raio de luz passando na tua frente assim, lentamente, cara. Loucura, né? Mas isso é bem recente. É tipo, e se a coisa que vocês falaram lá, eu considero que isso... Ah, bacana. A tua pergunta é muito legal. E eu não fiz essa comparação. Na outra sala eu fiz. Obrigado, amigo. Sempre enriquecendo a aula. Galerinha, ó, quando o cara vai calcular o índice de refração do ar, o cara descobre o seguinte, ó. Primeiro, qual é o índice de refração do vácuo, pessoal? É, né? Porque é a velocidade da luz no vácuo dividido pela velocidade da luz no vácuo, né? E o número dividido por ele mesmo dá 1. Quando o cara vai no laboratório e mede o índice de refração do ar, dá 1,0003. Que conclusão eu posso tirar? Que é praticamente igual à velocidade da luz no vácuo e no ar. A velocidade sofre uma redução bem pequena. Não é isso? E no ensino médio, a gente está acostumado a trabalhar com a quarta casa após a vírgula? Ah, pela madrugada. Então, quando aparecer ar nos seus problemas, tu pode tomar a dianteira e usar no lugar do N do ar, 1. Então, a gente aqui no ensino médio finge que o índice de refração do ar é 1. Porque é 1,0003 e a gente não está tão preocupado com essa precisão. Mas nós sabemos que a velocidade da luz no ar não é igual a no vácuo. senão, quando a gente olhasse o sol, a gente estaria vendo ele na posição verdadeira e não estamos. Quando tu olha o sol, ele não está onde tu estáis vendo ele. Isso é mágico. Quando tu olha as estrelas, elas não estão onde tu estáis enxergando ela. Quando tu olha um peixe dentro d'água, ele não está ali. Ele está levemente deslocado. Olha que legal. E até já te contei que o índio sabe disso quando ele vai pescar. Ele manda um pouquinho de refração. Ele não faz conta, mas intuitivamente ele sabe que está rolando uma ilusão ali. Louco isso, né? O que a fome não faz? Isso aí. Galerinha, continuando. Falei do índice de refração absoluto, que é aquele que compara a velocidade da luz no vácuo com a velocidade da luz em um meio qualquer. Só que às vezes nós estamos interessados em comparar dois materiais. E por isso que também existe o índice de refração relativo. Que história é essa de índice de refração relativo? Se eu quero calcular o índice de refração do material A e comparar com o do material B, a gente lê índice de refração de A em relação a B. É só pegar o N do material A e dividir pelo N do material B. Só isso. Mas cuidado, hein? A ordem é fundamental de ser respeitada. Se eu quiser calcular o índice de refração do material B em relação ao material A, fica como? O índice de refração. Muito obrigado. NB sobre NA. É isso aí. A ordem é sumamente importante. E é essa ordem. ABA. BA. Mas, peraí, peraí. Índice de refração de A em relação a B é igual. Eu acabei de te mostrar que o índice de refração do material A pode ser escrito como mesmo? Parabéns C sobre VA. Muito bem. Se é o NA, é a velocidade do material A. Muito bom. C sobre VB. Com certeza, o NB é C sobre VB. Opa! Divisão de fração. Como é que é mesmo divisão de fração? É a primeira vezes o inverso da segunda. Muito obrigado. E já que tem velocidade da luz em cima e embaixo, eu posso cancelar. Portanto, NA em relação a B, cuidado, hein? Ficou VB sobre VA. Ou seja, se tu quer calcular o índice de refração relativo de um material A em relação ao material B usando os índices de refração, é só fazer a divisão naquela ordem. Primeiro, segundo, primeiro, segundo. Porém, se tu for usar as velocidades para fazer o cálculo, aí muda a posição. Fica VB sobre VA. Certo? Eu tinha acabado de explicar isso, né? O aluno, o professor está bom. O professor acabou de falar que era importante manter a ordem AB, AB, e agora está PA. E aí eu falei, não, não, eu acabei de explicar. Eu fiz a divisão de fração de novo para ele, certo? Mas isso é aquela história, se tu não está respirando direito, em algum momento, tu deu uma piscadela bem na hora de estar explicando, e um pouco tu levanta tua respiração, pô, o que houve ali? Entendeu? É normal isso acontecer. Então, é importante ele se manter e imagina, cara, olha quanta coisa eu já falei. Qual é o ser humano que já não se distrairia em um pontinho ou outro? Por isso que é importante estar ligado a uma nova inspiração, a tua concentração, senão, às vezes, uma coisinha simples pode deixar confuso. Nada demais até agora. Eu vou te confessar que é raro cair no vestibular índice de refração relativo. Certo? Mas não é por isso que tu vai torcer para não cair, né? Tomara que não caia. Faz um exercíciozinho ou outro, né? Mas não é o filé mignon ainda. Não é o filé mignon ainda, porque a gente quer estudar é o fenômeno da refração. E tudo que eu te mostrei agora são acessórios. São acessórios para a gente ficar ninja em refração. Agora vai chegar o filé. Vamos lá. Que beleza! Galerinha, para a gente entender o que está acontecendo, ó, material A, material B, ambos os materiais são transparentes. Lá vem o raio de luz, o belo raio de luz. Para poder medir como é que o raio chegou na superfície de separação entre o ar e a água, por exemplo, a gente tem que ter a... Parabéns, a petra normal. Por que ela tem esse nome mesmo? Reta normal, porque ela faz 90 graus com a superfície de separação. Muito obrigado. E o ângulo de incidência se mete com a superfície ou com a reta normal? Que nem os espelhos, né, galera? Normal, ó, ângulo de incidência. Show de bola! E agora eu faço uma colocação. Eu afirmo que o índice de refração do material A é maior que o índice de refração do material B. Então, eu estou dizendo que a velocidade do material A, velocidade da luz do material A, é menor, na aula nós vimos que quanto maior o ele, menor a velocidade. São inversamente proporcionais, não é isso? E aí eu pergunto, alguém lembra se o raio passa reto, se aproxima ou se afasta da normal? A dica que eu dei para vocês na época, eu demorei a pegar essa mãe, isso aí é uma questão importante de vestibular. A dica que eu assimilei foi a seguinte, Otávio, a velocidade anda junto com o ângulo. Foi assim que eu decorei. Ou seja, se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. Te dei a dica, hein? Se a velocidade aumenta, o ângulo aumenta. Se a velocidade diminui, o ângulo diminui. E agora ele responde com atenção, pensando, é a posição A, B ou C que esse raio vai? Beleza. Na outra turma, cara, eu falei essa dica, um monte de gente falou o A. Aí eu fiquei bravo, fiquei preocupado. Porque pensa, para o ângulo poder aumentar em relação àquele, o raio tem que se afastar da normal, né? É que eu acho que a galera na hora de pensar no A, pensou nesse ângulo aqui, ó. Aí eles se confundiram, mas é sempre com a reta normal. Aliás, se esse aqui é o ângulo de incidência, esse é o ângulo de refração. Não vai confundir com a reflexão que era tênis, tá? É isso aí mesmo. Galera, então, para começar, nós temos que saber o nome dos elementos. Esse cara aqui, não é o nome dele, o nome completo dele? Não, é esse aqui. Ah, isso, raio incidente. Incidente, incidente. O outro lá de baixo, esse cara? Raio refratado. Raio refratado, aquela superfície ali, qual é mesmo? E superfície de separação. Superfície de separação. E para finalizar, o nome do I e do R que vocês já me falaram. Ângulo de incidência. Oi? Aí o negócio é a velocidade de se avançar, você vai buscar a velocidade de se comparar com, por exemplo, ele foi do B, né? Você tem que comparar a velocidade B, como a do B é maior ou não é maior. Isso, cara. Bem isso mesmo. Como a velocidade do material B é maior que a velocidade do material A, o ângulo no material B tem que ser maior que o ângulo do material A. é bem isso mesmo. Não falei nada das leis até agora, né? Eu simplesmente te contei que nós temos que manjar um pouquinho de índice de refração para poder saber usar as leis da refração. Te contei que tem índice de refração relativo, que é mais rápido ser cobrado, mas é importante conhecer. E montei o esquema clássico que representa a refração. Mas o que a gente tem que lembrar são as leis. Leis da refração. A galera deve lembrar que a primeira lei da refração é absolutamente idêntica à primeira lei da reflexão. Fala, o raio incidente, o raio refratado e a reta normal são coplanales. É isso aí. Hoje, fico, fico todo bobo. Eu ganhei uma bolinha, como eu já peguei a bolinha? Ganhei uma bolinha do amigo, cara, ele falou, tá, próxima aula de reflexão, né? Quando o cara joga a bolinha daqui, aquela galera vai pegar, não é isso? O cara joga a bolinha daqui, não vou jogar, fica tranquilo. Então, é aquela mesma ideia, é aquela mesma ideia. Então, o raio incidente, o raio refratado é a reta normal. São coplanales, muito obrigado. Lembrando que coplanales está no mesmo plano. Mas, o que a gente vai usar para fazer cálculo, e é o que amedronta a concorrência aí, é a segunda lei da refração. Também conhecida como lei Snell-Descartes. Aliás, quem é esse Descartes mesmo? O cara que criou o plano cartesiano, René Descartes, grande filósofo, matemático, físico, francês, do século XVII. É bizarro. René Descartes. Galera, o Snell e o Descartes passaram muito tempo trabalhando em laboratório, tentando entender o fenômeno da refração. E eles perceberam que numa situação dessa, se tu faz a divisão do índice de refração do material A pelo índice de refração do material B, dá exatamente o mesmo resultado que o seno do ângulo de refração dividido pelo seno do ângulo da incidência. Essa é a lei Snell-Descartes. Quantos elementos temos? E eu te dou de bombejada. Era para ser fácil. Era para ser fácil, cara. Claro que dá para complicar fazer um enunciado estrambólico, botar um desenho bizarro, mas matematicamente falando não podia ser tão difícil. Claro que vou fazer exemplos já para vocês. Já. Outra, eu não gosto de escrever a lei nesse formato. Não gosto. Eu acho pouco prático. Eu prefiro fazer a multiplicação cruzada ou cruzada e fica assim. N de chegada vezes seno do ângulo de chegada é igual ao N de saída vezes o seno do ângulo de saída. Assim eu gosto de decorar. N de chegada e seno de chegada igual a N de saída e seno de saída. N de chegada vezes seno de chegada igual a N de saída vezes seno de saída. Assim ficou gostosinho. Certo? Mas é pessoal. É pessoal. Se tu preferir lembrar ela desse jeito, né? E tu vai ter ela no formulário. E também podes receber ela no formulário assim ou assado. Aliás, tu concorda que N A sobre B é N A B? Se o cara quiser colocar ali, N A vírgula B igual a seno de R sobre seno de D também é uma outra maneira mais esquisitinha de escrever a lei Snell-Degard. Não te acalvore. Confia em mim. Vou fazer exemplos para te provar que os exercícios básicos são tranquilinhos. Fala, querido. Desculpa a demora, cara. Eu sou o Luiz Araújo. Fala, Henrique.